Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pro canal. Hoje é uma quinta-feira, já comecei dando organizada aqui na casa, falta muita coisa ainda pra organizar, daqui a pouco eu vou ter que ir pra escola, sete horas eu tenho que sair, né? Tenho que ir pra escola, aí eu vou ver o que dá pra fazer antes de eu sair ainda. Ainda tenho fogão pra lavar, tenho os pratinhos ali pra enxugar, que eu já fiz o almoço, tenho roupa na máquina batendo e o quarto ainda tá desorganizado, que Pedro Vitor ainda tá dormindo, aí eu vou tomar meu cafezinho agora e vou ver o que dá pra eu ajeitar antes de eu sair ainda. De tarde eu ainda tenho que ir fazer minha manutenção do aparelho, então vou ver. Mas eu vou filmar tudo pra vocês por aqui, tá bom? Então já deixa um like, quem gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum vídeo, acompanhar nossa rotina aqui de casa e bora pro vídeo. Acabei de tomar café, não tive nem muito gosto, meu café já tava frio. Comprei uma garrafa, tem um tempinho que eu tô usando ela, mas ela não presta muito não, ela não esquenta não. Eu comprei essa garrafa, minha colega tem uma, disse que é boa, mas essas coisas é meio que por sorte, eu acho. Mas essa aqui não prestou muito não. Tem dias que eu tenho que até esquentar o café novamente pra tomar, mas hoje eu não esquentei não, eu achei que ainda tava morno. Tá bem friozinho, horrível. Agora eu vou acordar Pedro Vitor, enquanto ele vai tomando o café eu já arrumo lá o quarto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quarto organizado. Eu já tinha varrido e passado o pano, já tinha limpado também as banquinhas, com o Pedro Vitor dormindo mesmo, né? Porque eu fico bem de acordar ele muito cedo, mas eu preciso limpar o quarto, eu limpo com ele deitado mesmo. Mas agora já tá todo organizado, vou agora pra cozinha, ver se dá tempo já de eu lavar aquele fogão, antes de eu sair. O fogão tá bem sujinho, é todo chapiscado, de olho. Macarrão, tá bem sujo. Eu vou limpar, porque quando eu chegar meio-dia, eu só vou esquentar a comida, eu acho que nem suja, mas já fica mais prático pra mim. Macarrão, tá bem sujo. Fogão limpo. O almoço já tá ali, eu acho que eu vou colocar na geladeira antes de sair. Não vou enxugar esses pratos hoje, antes de sair pra trabalhar. Lavei a xertinha do café da manhã meu e de Pedro Vitor, vou deixar aí bêspos correndo. Aqui fica uma baguncinha, mas é uma baguncinha organizada. Então dá pra ficar. Quando eu chegar, já tá mais sequinho, fica até fácil. Enquanto eu vou esquentando a comida, eu guardo essas coisinhas. Vou optar por guardar, eu guardar, estender as roupas, porque a máquina já tá acabando de bater. Então eu acho melhor eu estender as roupas e deixar já no varal enxugando. Valei-me, Cris, já tô descabelada. Só que antes eu vou agora pro banheiro, vou tomar banho rapidinho. Tomar banho não vou me molhar. E vestir a farda. Depois é que eu estendo as roupas. E vestir a farda. E vestir a farda. Antes eu tinha um toque de... Quando eu estendi as roupas, eu não deixaria uma roupa assim, uma maior, perto de uma menor. Teria que ser meio que alinhado. Hoje em dia a correia do dia a dia me faz eu estender de qualquer jeito. Eu não olho muito mais, não, como elas vão ficar no varal. Mas antes o varal tem que ser bem bonito. Hoje em dia é desse jeito mesmo, tá bom. Tendo agora pra trabalhar. A tarde eu volto pra continuar aqui gravando minha rotina. É rapidinho. Pra vocês vai ser rápido. Piscou o olho eu volto. Pra mim vai demorar algumas horas. Mas daqui a pouquinho eu tô de volta. Já estou em casa. Cansada. Mas tô em casa. Vou organizar agora minhas coisas. Vou continuar minha rotina aqui. Vou guardar os pratos que ficou aqui, né. Eu acho que já estão bem chutinho. Comprei verdura ali. Um pouquinho de verdura, fruta. Na meceria eu vou dar uma higienizada também. Já vou deixar isso tudo organizadinho. Porque eu vou pra lagarta agora à tarde. Quando eu chegar... Ai, é que eu não vou ter coragem de fazer isso. Então vou aproveitar agora. Já vou fazer essas coisinhas. Tchau, tchau. Comprei quiabo. Um pouquinho de quiabo. Eu adoro quiabo. Alho. Uva. Cebola. E aqui tem umas pimentinhas de cheiro. Três pimentinhas de cheiro. Tão só essas coisinhas que eu comprei hoje. Eu vou dar uma organizada dessa aqui. Vou organizar essas uvas, quiabo. Deixar tudo já prontinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Estou aqui no dentista Estou aguardando a minha vez Agora é a arte de esperar Daqui a pouco Eu acho que vão me chamar Estou em casa Muito feliz Porque o dentista falou que meu aparelho já está Bem pertinho de se tirar No próximo mês ele vai dizer Quando é que vai tirar Aí eu fiquei animada Porque Tanto tempo que eu estou com esse aparelho na boca Um pingo de precisão Agora estou indo lá na academia sogra Vou lá pegar uns alfaces Rapidinho Agora é 15 para 5 da tarde Vou lá Deixar Pedro Vitor aqui Porque acho que não vai dar tempo não Ele comigo Está eu aqui dentro das maiedas dos outros Cortando o caminho Para ver se eu chego a tempo De começar a aula de Vitor Porque depois fica muito tarde Para eu vir Aí eu não tenho coragem de vir por aqui Deixa eu abrir um conchete Abrir é fácil Difícil é fechar Já vou eu Acho que eu vou é correr Está mais rápido A vista daqui é bem bonita Dá para ver as serras Bem longe Numa torre Fica perto aqui Minha casa Pertinho Peguei os alfaces Estou de volta Agora é só lavar Eu acho trabalhoso Limpar alface Falar a verdade Tenho um pouquinho De preguiça Mais um conchete Isso é fácil de fechar Vamos lá Vou dar uma higienizada neles agora Eu acho meio trabalhancinho Como eu já falei Limpar alface Porque eu olho Gretinha por Gretinha Aí eu vou dar uma higienizada Que hoje à noite Vai rolar aqui um hambúrguer Me pede trazer carne de hambúrguer Para eu fazer hoje à noite Dei uma secada Coloquei um papelzinho Toalha lá embaixo Vou colocar isso assim Por cima Deixa assim Aí eu fecho De tempo em tempo Eu troco Papelzinho de toalha Para não ficar molhado Aí conserva De tempo em tempo Se inscreva no canal. Eu fritei o hamburguer e coloco aqui no forninho para ficar aquecido. Até eu preparar aqui as outras coisas. Aí ele não fica frio. Aí ele comprou. Eu gosto desse daqui. Dessa marca Frieza. Para mim é melhor de hamburguer. Desses hamburguerzinhos assim mais simples. Esse é o mais gostoso. Só que não tinha todo desse. Eu gosto sempre de comprar do Frieza e não tinha. E ele comprou. Só tinha um ele trouxe. E comprou dessa outra aqui. Dessa outra marca aqui. Texas Book. Esse daqui ele é mais de frango. Ele é de frango. Aí eu não gosto de hamburguer de frango. Para mim que não tem gosto de hamburguer. Para mim que faz é feder. E tem essa sensação que faz é feder. Eu gosto desse aqui. Sorte que ainda tinha um. E ele trouxe para mim. Estou preparando aqui os pãos. Vou colocar o alface. E depois eu coloco o hamburguer. E ketchup. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. A carne, depois que frita ela, né? Ela fica tão pequenininha pro pão. Esse aqui é o de Pedro Vitor. Eu coloco umas folhinhas assim, ele não quer que coloque não, mas eu coloco um pouquinho. Fica assim. E esse é o meu, e esses dois pra ele. E agora nós vamos jantar. Ó, servidos. Eu vou colocar mais um pouquinho de ketchup assim por cima. Fica maravilhoso. Já dei uma organizada aqui na cozinha, já tá tudo limpinho. Aí já vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa aquele like quem gosta do vídeo. Já se inscreve aqui no canal quem não é inscrito ainda. Pra acompanhar nossa rotina aqui de casa. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.